Olá Metal Masters, bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar de um processo de vibrado em aço inoxidável e como podemos fazê-lo só em apenas dois passos. Para isso, além de termos aqui dois tipos de soldaduras, vamos fazê-lo com um primeiro passo utilizando o disco Safe Face Conditioning SLSD e depois, em termos de vibrado, com o novo disco 55U. Como sempre, na 3M, a segurança em primeiro lugar. Por isso, não se esqueçam nunca de utilizar a proteção adequada para as mãos, a respiratória e o ocular. Música 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 Como podem ver, conseguimos fazer o processo em apenas dois passos. Convidamos a fazer o mesmo. Convidamos a fazer o mesmo.